Tô morando em Nova Iorque, deixei o norte e eu vim trabalhar E eu não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci uma americana que me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho nos fundos da casa e toda noite ela vem me olhar Ela diz, fogmobis, fogmobis, I love amor Ela diz, fogmobis, fogmobis, I love amor Chama, aí só vê o xilalão Eita meu fiauí, segura essa malha Tô morando em Nova Iorque, deixei o norte e eu vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci uma americana que me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho nos fundos da casa e toda noite ela vem me olhar Ela diz, fogmobis, fogmobis, I love amor Ela diz, fogmobis, fogmobis, I love amor Chama, é só um, é só um, é só um, é só de amanhã Tchau, tchau, tchau